Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir brasileiros estão bebendo menos refrigerante e comendo mais frutas e hortaliças. Pacto assinado hoje entre seis ministérios vai garantir mais segurança na internet e combater violações de direitos humanos. Moradores de Rio Verde, em Goiás, e do Distrito Federal, que tem TV analógica, começam a ser avisados amanhã sobre o início da transmissão digital. E ainda, mais 14 comunidades quilombolas em cinco estados recebem certificação da Fundação Palmares. É o primeiro passo para o título da terra. Essas e outras notícias daqui a pouco, às sete da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá! Voz do Brasil